Gente, seguinte, voltamos de volta no Tekken depois de sei lá quanto tempo pra jogar um pouquinho do online, acho que eu vou tentar jogar na minha conta principal mesmo que tem troféuzinho do online que eu queria pegar aqui, tá ligado? E eu vou tentar, vou tentar de novo, teve uma atualização no jogo, manutenção no online não sei se aí vai mudar alguma coisa, não cheguei a testar porque eu falei pra vocês, essa conta minha aqui é americana, da PSN americana e ela tem um pouco de dificuldade em encontrar partidas mas se eu colocar a japonesa, por exemplo, acho a partida quase que instantaneamente mas também só com coreano e japonês, tá ligado? Desgraça mas aí, tipo, essa conta não acha muito quem tá com... e os caras às vezes recusam, velho tipo, vê lá que não é japonês e coreia, os caras recusam, achando que vai dar lag, tá ligado? mas não vê só a barrinha eu vou tentar, gente, mas... mas vou tentar jogar com outro personagem eu já dei um alert treinado, não é do zero, não é do zero ó, vou colocar aqui... vou colocar três, mano pra ver se pega, tipo, aqui a conexão, né? e multiplataforma... aqui, nananã... então... vou jogar com um novo personagem eu não aprendo... não tento aprender... jogar com um novo personagem desde sempre acho que a Asuka que eu tava jogando e a Lili eu aprendi a jogar na época, assim, aprendi entre muitas aspas, tá? um pouquinho lá no... não foi no Tekken 5 Dark Royce Reaction mesmo, tá ligado? e no 6 eu não tentei aprender personagem novo, no 7 eu também não mas, cara, esse Tekken 8, ele tem uns personagens... tirando esse aqui que é humano nossa, odiei esse personagem, é um ridículo cara, cheio de... traz tudo um monte de arma e... ficando teletransportando e... nossa, ridículo o estilo de luta dele, tá? mas, cara, a Reina e a Azucena eu achei incrível incrível essas duas personagens aqui, véi a Reina, tipo, Mishima, né? Aí, doida mas... galera fala que é difícil, por causa daquele elétrico lá mas... pô, todo mundo tá pegando só a Reina, véi sério, véi não lembrar que a Lili tava no 5? não, a Lili, ela foi no 5 Dark Royce Reaction, né? que foi o 5... a atualização do 5 lá, né? ela não tá no 5, propriamente dito, né? é tipo, a atualização aqui, o Tekken 6, Blood, não sei o que... tá ligado? é que antigamente as DLC vinha assim, né? em forma de jogo novo mas... cara, a Reina aqui tem um monte de cosplay mas não sei, ela tá tão todo mundo usando que aí, sei lá, tá ligado? eu não sei se eu teria a capacidade também de jogar com ela, tá? mas, pô, a Vitor sem chance, acho ridículo, né? um que eu tava pensando era o Leroy mas a galera falou que ele tá muito fraco nesse, mano, pô parece que ele era muito forte nas DLCs do 7 eu não cheguei a jogar com ele, tinha comprado a DLC pô, acho muito da hora os golpes dele, tá ligado? mas parece que... tipo assim, quando as galera fala que tá fraco o personagem eu acho que é, tipo assim, no level máximo lá dos caras lá onde cada tipo de golpe, frame... sei lá, não sei nem como a galera fala, né? mas que, tipo, importa... acho que aqui no nível... aqui na ralé, chão de fábrica aqui, eu acho que... não sei se... entre aspas, ele está ruim, nerfado, faz diferença, tá ligado? mas é o que eu penso, talvez, tá ligado? em jogar mas... vamos de Azucena, que eu achei muito da hora o trailer dela lá de anúncio achei da hora essa roupinha aqui então bora lá, gente! botaram ainda aqui, ó então bora, eu já aprendi alguns golpes, mas ainda faltam muitos, né? Lili nunca mais... eu vou atualizar a Lili é que a Lili, cara, ela mudou... todos os combos básicos eu não consigo fazer mais nada com ela porque, por exemplo, da Asuka eu consegui ainda fazer os combos meio que tinha no set, tá ligado? tava tirando pouco? aí pelo menos dá pra fazer, né? mas agora da Lili, velho... eu tenho que aprender de novo o que é bom, né? mas aí eu quero... aí eu aproveitei já que... de aprender aqui ou ali acho que aí bora de... de Azucena, então... cadê? porque tem uns golpezinhos da hora dela aqui, assim, tá ligado? ela tem lá as posturas doidas dela, tá ligado? aqui ó, uhuuu, uhuuu é doida, ela é doida, ela é doida eu só queria saber sair da postura sem fazer um ataque aí vamos ver se vai encontrar partida, ó tá vendo? acho que na Americana demora, velho mas aí é bom que dá pra gente ficar treinando... nesse meio tempo, tá ligado? tem uma parada aqui tem que treinar tipo uns parados pra ligar assim aí tem um cumbinho que eu vi na internet tem um cumbinho apertar pra trás não, se apertar pra trás ela fica andando assim, ó ó uhuuu é muito doido agora ah, eu não sei sair da postura tá ligado? ó, tem essa postura também de trás que é legal mas ainda não sei usar acho que dá pra fazer umas paradas da hora até tá vestido de Anitta ah, sei lá, né? é, mas realmente não... ó encontrou nossa, mas wi-fi todo fudido cara, acho que isso aqui vai dar ruim geralmente quando eu vou contra o wi-fi dá ruim, mano vamos ver vamos ver ah primeira partida contra... meu Deus o cara já tá experiente, velho contra a Azucena, velho carai, primeira já a Azucena, velho vamos ver, né? vamos ver, primeira partida vambora fight ih, rapaz ih, rapaz ih, rapaz calma aí, velho mentira já aprendi umas coisinhas com ela já, pô eles acham que eu fico vacilando aí, pô a Azucena é muito daora, velho a Azucena é muito daora, velho mas vamos ver, vamos ver, vamos ver mas eu só sei pouca coisa, poucos golpes ainda, tá ligado? o combo dela é bem facinho, velho peguei na internet lá ih, carai fudeu, mano ih, carai fudeu, gente fudeu, gente fudeu, gente ops joelhada na cara vambora 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 dois rodinhos pra nós ó, o socão dela é muito top, velho aí na parede eu não sei ainda fazer nada ainda na parede eu não sei acho que cauta e parede ainda não sei também cont feliz você sabe que vambora liberou e no cauta ainda estou fraquinho velho focão na cara ó o socão na cara ele teve que agarre no chão, muito top tem que lembrar de fazer mais um tá ok duelo de azucena primeiro ali ó essa por isso que eu queria jogar nessa conta aqui velho porque aqui é minha principal que a galera adicionada o nosso bruno nem jogando até o 15 que eu não lembro quem quer mais adicionar e tava na live e vambora ver aí funcionou rodou né que pô então vamos às o cena cara eu tô gostando muito essa personagem é e aí 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 o cara é até um golpe legal esse aqui mais deixa bem exposta parece a cara porra velho calma aí deu ruim gente ele já pegou o meu esquema eu sei pouco golpe vai com ela e eu não tô deu galera já pegou já eu não eu sei pouca coisa com ela velho aí fudeu e aí eu não consigo ainda fazer o bagulho aqui que eu acho que dá para fazer para esse aqui ó é qual sua mãe cara tava asca mas eu acho que agora é azul cena velho a moral acho eu achei muito divertido jogar com ela eita porra um monte de zumbi de presente aí o que aconteceu ah tem isso aqui também para jogar o cara para o alto caraca mano perdi tudo aqui tô distraído o que aconteceu o que deu a luz felipe brigar lá para o monte de zumbi velho caraca que merda é essa é a mãe que eu vou perder tudo mano vou jogar no vasco car na água e aí ó ai ai eu não tô com cessa de conectar contra-ataque velho sai depende baixo meu filho aparecendo eu tá 2 2 a 2 2 a 2 eu coloco aqui o chat de volta brigadão mano Ah, é, agora é Santos, né, velho? Caralho, o cara não defende embaixo mesmo. Pederro! Alegria de café? Uh, caralho! Fudeu, gente! É, não defende embaixo, então continuado. É, apelei. Ah, é. Alcansei o meu amigo aí, ó, do Tekken aí. Primeiro dan! Vamos lá, gente. Bom, mas o começo aqui da ranqueada ainda é... Tranquilo, né? Mas, cara, tô achando ela muito maneirona, velho. Muito da hora, velho. E ela parece ser bem fácil de jogar. Eu vou colocar aqui os golpes e eu vou ficar lembrando aqui. Porque eu sei quase nada. Vamos lá, fazer todos os basicão mesmo. Ó, esse aqui, ó, que eu tô usando bastante. Que ela entra na postura aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, tá ligado? Aí, tipo... O cara, porra, ele tá batendo embaixo. Aí, você pode fazer isso aqui, ó. Aí, já abre combo. Escombinha aqui, eu achei bem fácil de fazer, né? Peguei na internet. Aí... Ah, esse aqui tem que usar mais pra punir, eu acho. Os bagulho que eu esqueço. Ah, esse aqui parece ser bom, ó. Ela é muito legal, cara. Ah, esse aqui eu usei ali. Ah, esse aqui ela já fica atrás? Quando tá atrás... Cara, como que dá aquela rasteirinha? Não, não é assim. É. Não, não é pra baixo. Como que ela dá aquela rasteirona lá, velho? Nossa, Wi-Fi de novo. Bom, vamos lá, né? Tá achando agora, coreano? Tinha preparado para a próxima batalha. O japonês ainda não, né? Porque não tava dando. Acho que talvez a manutenção pode ter dado... Bom. Vocês tão vendo que o meu tá aparecendo América ali? Dá pra colocar no celular esse BTTV? A galera consegue aí. Não lembro como, mas... Hum, a mezcla de Suzana é genial. Tu também não crees, não? O cara usa o modo especial ali, ó. De comando, ó. Tá vendo? Que é pra quem não manja ainda do jogo, ó. Dá pra você brincar assim, ó. No online. Dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. É aquele com L1 lá. Aliás, por que que não tá aparecendo pra apertar o L1 ali? Ai, meu Deus. Opa, se fudeu. Ah, que? Como? O quê? Ride, dá onde? O renegado dos fights. Ih, rapaz. Porra, aí, pelo jeito é quem manja de jogo de luta, velho. Eu vou passar vergonha, mano. Pô, gente. Desculpa qualquer coisa aí, hein. Tô aprendendo aqui com o bonequinho novo. Quer dizer, aprendendo a jogar esse jogo, né. Mas obrigado pela height aí. Tamo junto. Ô! Fiz sem querer, velho. Ela desvia, tá ligado? Olha lá. Ah, é. Eu tô na posição, então eu posso fazer isso, né. Ah, o cara saiu do modo especial lá, velho. Meu Deus. Sai! Show! Ela mandou show mesmo? Calma aí, gente. Calma aí, que chegou raid agora aqui da galera que joga jogo de luta. Vou jogar sério agora, hein. Aí já errei. Ai, meu Deus. Eu não sei o que tá fazendo o hit dela. Que legal, velho. Opa, já era. Perdi. Perdi, velho. Ai, ai, ai. Não tem essa no nosso canal. Está o pessoal que está aprendendo. Tem que... Pô, tem tutorial lá, velho. Eu queria achar canal em português, velho. Com tutoriais. É mó difícil. Fiquei nervoso, mano. Pô, tem a galera aí em jogo de luta. Tem, pô. Depois eu vou procurar, então, velho. Tá. Poxa, o cara tentou me dar calda aqui. Então toma, vagabundo. Estão fazendo aulas e demais. Tem grupo no WhatsApp e tudo. Caraca, velho. Pô, dropa o link aí, então. Pra eu seguir, velho. Quer dizer, já vou seguir aí na Twitch. Pera aí. Só deixa eu... Pegou. Pera aí. Pô, já vou seguir, então, mano. Pera aí, pera aí. Calma aí que o negócio tá sinistro aqui. Ai, droga. Cara, bom... Aqui que a galera ainda não defende baixo. Parece outro, tá ligado? É, realmente, ó. Ai, é. Ai, qual o golpe que eu tinha visto pra gente fazer aqui, velho? Porra, esqueci já. Caralho, fica a pena cagado, porque eu ia fazer outra coisa. Ih, rapaz. Tá, eu segui o mano renegado dos fights aqui. Já tô seguindo. Acho que do WhatsApp eu não vou conseguir... Agora, porque eu não tô com ele conectado. Tá. Mas vou jogar em algum lugar aqui o link pra eu salvar aqui depois. Tamo junto, mano. Vamos fazer campeonato Tekken Ball, caso queira participar. Nossa, eu não joguei nenhuma vez, cara. Acredita? Eu não joguei nenhuma vez. Por causa do Yakuza e Persona, velho. Ô, caralho. Pera aí, eu acho que ele descobriu minha fraqueza, gente. Minha fraqueza dele também, ó. Ô, caralho. Eu tenho que atacar mais embaixo, né, velho? Ah, ele nunca... Nunca vai pra baixo, pô. Quero enganar ele. Ah, valeu, Luiz. Porra, tô... Ô, valeu, renegado. Tamo junto. Pera aí que eu já li o bagulho que eu não entendi direito o que o bot falou, velho. Aliás, o som do jogo tá muito alto, gente. Ainda não sei um combinho com ela pra aproveitar o Rage Art e... Acho que deu ruim. Acho que deu ruim, né? Foi de F. Nossa, eu voltei a assistir a live. Quando vi sua série de acusado, comecei a zerar desde o zero do PS4. Porra, mano. É muito bom, né? Na verdade, ia ter novelinha agora, né? Mas, do nada, deu vontade de jogar Tekken, velho. Faz tempo que eu não jogo em live aqui, cara. Obrigado pelos subs presentes e o resubir aí. Tamo junto. É, foi a pausa pra ler, né? Cara, vamos lá. Ver os golpezinhos de novo dela. Não. Então, filho, eu não ganhei, né, o bagulho. Não contou a vitória, né? Se não, era pra eu ter ido... Ficou ali, ó. A chance de promoção, ó. Bugado ali, né? Acho que não fica no treino, né? Aquilo. Cadê lista de golpe? Puxa até o Tekken God. Acho que não rola, não, velho. Não rola, não. Eu sei que daqui a pouco vai chegar um ponto que já era, tá ligado? Aí eu vou até lá. Até a parede. Aí eu volto lá a jogar outras paradas. Ó. Cadê? Eu tinha parado mais ou menos aqui, sei lá. Ó, uns que eu tenho que lembrar. Que é o da parede. Que eu acho que é isso aqui assim. Eu nunca lembro de usar, velho. Ah, eu erro ainda, velho. Tá. No tutorial, assim que eu vi os mano, eles usam isso aqui, né, ó. Vamos ver, né? Caralho, onde que eu tava aqui? Aí fica pra trás. Ah, é só X. Não tá pra trás assim, ó. É bom, é bom. Tem que lembrar. Se ela vira também. Tinha um golpe que eu tinha visto, cara. Como que era fazer? Assim, ó. Parece bem legal. Dá pra continuar isso aqui, será? Será? Tem várias coisinhas que dava pra fazer aqui, né? Legal pra caramba. Acho que esse aqui que dá um contra-ataque, né? Tipo, se ele atacar, eu atacar. Aí daria pra continuar o combo, né? Esse aqui é o que finaliza o combinho lá. Ah, em vez de dar outro chute, ela dá um socão na cara, né? Acho que novelinha já já vai ter, ô, mister. Pior que tá fora pra achar a partida, né? Aí, ó. Triste. Bom, gente. Tive que trocar de conta mesmo. Aí já subi pro segundo dump, que é aquela conta que eu tava com a Asuka, né? E ela já chegou no combatente, alguma coisa assim. Vou ter que jogar um pouquinho com a Asuka pra ver como tá, né? E aí, ó, vamos ver, ó. Não, 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 não cumpre as condições. Oxi. Aí, ó, já achou rapidinho. Cara, zoado, hein? Isso, ter que usar a conta da região que você quer jogar, que se não dá ruim, cara. Fique prontos para a próxima batalha. Dragunov. Guardian Dragon. Humano aí, tá no PC. Vamos lá, então. Essa seria a nossa terceira lutinha, então. Faz do Senna. Personagem novo aí, que tá tentando aprender. E agora, tinha que trocar a região. É foda. Não tá demanda demais isso, não? Ih, tô achando que não... Rapaz. Aí, foi. É hora de entrar. Aqui vem o espectáculo de Senna. Round 1. Fight. O golpe que eu tinha visto agora há pouco, mano. Era diagonal alguma coisa. Vai entrar isso aqui, né? É igual a gente bater embaixo, gente. Tô ferrado. Tem que aprender a defender embaixo, velho. Verdade, lembra a cor de bem, né? Fodeu, gente. Fodeu. Casa caiu. Ai, fala sério. Pô, achei que dá pra ter embaixo, velho. Fodeu, gente. Mano, sabe jogar. Nossa, desinei daquele chute sem querer. Perdi de novo. É, fodeu, né? Fodeu, né? Fight. Que isso, mano? Já tomei uma bifada, já. Que isso, mano? Que porra é essa que ele tá fazendo, meu Deus? Ok, vou tomar um Perfect. Tô humilhado, mano, já. O que esse cara tá fazendo no segundo dan, gente? Fala pra mim, mano. Quero revanche. Ele vai, vai, vai cancelar, mano. Ah, bom. Começou, né? Por isso que eu não queria jogar com esses caras, velho. Queria ter mais variedade, tá ligado? Aê! Porra, não vou deixar ele jogar, velho. Senão, já era pra mim, velho. Agora vou usar tudo que eu sei. Ah, fala sério. Começou a usar gás, mano. Acabou, gente. Que lá foi... Foi... Ele deixou, tá ligado? Opa! Caralho, velho. Agora o cara só vai ficar agarrando essa merda. Ah, não sei fazer nada aqui. Fudeu. Quase, mano. Calma, gente. Calma. Vai ficar tudo bem. Caralho, ela ficar dormindo ali é forte. Não, não, não. Puta que pariu. Aí é foda, né? O cara só quer ficar agarrando agora. Apelei também. O cara não quis defender embaixo. Eu vou insistir então, já que ele é safado. Embaixo e cima. Embaixo e cima. Aí é foda, né? Toma agarre também, hein, vagabundo. Também sei fazer. Tem counter também, safado, é? Então toma. Sabrosão. Ai, droga. Não, mas morreu. Yes! Tá uma autógrafa aí na cara de vocês, ó. Ai, ufa. Vambora. Vamos decidir essa porra agora, véi. Tô começando a esquentar, ó. Chance de promoção pros dois, hein. Round 1. Fight. É, não aprendeu a defender embaixo ainda. Ah, o que que eu faço aqui, meu doce? Podia ter usado isso aqui, talvez, né? Uh! Bora! Vambora, gente! Vambora! Temos a vantagem já. Ah, droga. Fiz sem querer, queria fazer isso aqui, aí não esperava, cara. Acho que eu fiz muito lento, né? Ah, não, não fez. Eu queria fazer o bagulho no chão, lá. Vai ficar esperando, então toma. Hum, tomei. Assim que ficou bom do nada. Ah, é o Goku, né? Quanto mais apanha, ó. Tô zoando. É que tem que ter muita coisa de encaixar também, né, véi? Quando encaixa, é delícia. Nossa, isso aqui é muito bom, mano. Você ganha. Você ganha. para a próxima batalha e comprou o jogo comprou o jogo e o seu do cara é é foda né assim mesmo aí foi foda o cara tava jogando controle especial lá mas meu deus tô sem fazer nada e socorro mano acabou é eu usei tudo na última luta a gente que é bom acho que as vezes não espera a verdade tem essa parada mano ela automaticamente já dá um cara que é isso sem todo de cara na com a bunda na minha não é com a bunda na minha cara não é foda caralho tomar um pau aqui mano tá bom e aí é finalmente consegui conectar isso toma socão o que ele pegou no ar porra nem sabia que ele fazia isso mano que isso cara porra e e aqui era para fazer um combo né e aí 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 O que? Ah não, que é o final Achei que ia ficar... Cara, é muito difícil jogar contra Kingo, velho Não sei escapar dos bagunhos, mano Quando eu escapo é meio na cagada até Porra, mano Ele sabe Ele sabe que Cara, ele assistiu minha luta contra o Drago 9 Ele assistiu minha luta contra o Drago 9 Ele sabia, caralho, mano O cara perde a primeira Pra deixar o inimigo agir, tá ligado? Ele sabia, ele sabia O que mais que a gente aprendeu? Vamos ver aqui de novo É, o King é um demônio, velho Pô, até o churrasco consegue ganhar com ele, pô Cadê aqui? Tá Ai, velho Esse aqui eu já não tinha visto? Ah tá, esse aqui é o... Não Que é supostamente pra gente fazer... Bom Algum desocupado no Japão Tá jogando agora Ih, rapaz Ai, meu Deus Mas é beginner, né? Mas certeza que... Ah, já até trocou a fotinha porque... Já deu seu décimo boneco Ah, já fez até... Personalização Já era, gente Já era, já era, já era Pau, pau Testar a defesa dele embaixo, né? Hum, usou o especial pra dar o... O elétrico, então Ligeiro, ligeiro Ah, ué Opa É uma criança cabulando aula Ah, é Ah, se tá usando o especial pra usar... Fazer o elétrico, talvez não seja tão bom, né? Eu não consigo fazer isso aí, cara Por isso que eu nem tento Cara, eu queria fazer outra variação aqui, mas não sei, véi Qualquer da que a gente tinha visto ali Começa com... Tem que conversar com o triângulo Vê a lista dela aí Vai falando pra mim, ó O que pega no meio, sei lá, véi Esse aqui faz ponto Chutinho Oh, caralho Por que que ele levantou? Ó Ah, fiz errado Nossa, mano É pra ter finalizado, cara Aí é foda, cara Mas o cena parece mais boa do que a Asuka Cara, eu achei ela bem mais fácil Bem mais fácil Vai de Lili Pô, mas Lili eu não sei um combo Vou ter que pesquisar na internet ali Pelo menos ver É que tem uns do jogo ali, mas... Do que eu vi do jogo... Tipo, eu vi da cena Vi da Asuka E aí da internet é sempre diferente, tá ligado? Asuka dá pouco dano, o combo? Não, é que eu tô fazendo meio desatualizado, né? É meio mistura do 7 com o 8, tá ligado? Mas o certo lá que eu vi a galera que eles usam mais Tira legal até, mas eu só não acerto Porque automaticamente eu faço o antigo, tá ligado? Ah, esse aqui é bom Ah, tem esse aqui também, né? Que eu não tô usando Ó, consegui Ah, não consigo conectar isso aqui, ó Tomei Pego blanca Será que vai ter? Não tem personagem de Street Fighter dessa vez, né? Será que vai ter, véi? Ah, não consigo fazer aquela porra na parede, véi Oxi Ah, é verdade Nossa Eu tenho que saber Sair dessa postura assim Se você dá alguma porrada, tá ligado? Cara, eu nem sei como eu fiz isso É, o cara acho que não é bom não Acho que é beginner mesmo Acho que é beginner mesmo Vai ter o Rugal, aí sim Proibido de pegar aí, né? Defendeu embaixo Então, peraí Que eu tenho uma surpresinha pra ele, véi Esse jogo é muito safado, véi Ah, não consigo fazer Quero fazer isso aqui Não consegui fazer de novo Isso aqui, ó Ah, é Link está tão consacrado Que nem viu Que sou eu comentando Ah Verdade É o Guilherme É, por que você não usa O bagulhinho de streamer lá, véi De parceiro Pô, você pegou o O O Tequenho Bora jogar Ele chama churrasco Ah, viu Que era Guilherme Eu não Às vezes eu não leio Tudo, cara Assim que você nem deu mod Pro Gios Oxi Gios aí, é mó turista Pô Ele nem sabe Se é uma meta de mod Eu acho Acho que deve ser que nem eu Bora Pô, cola a TS aí Bora, então Chamo churras Bora, que eu vou te ensinar uma lição Ensinar uma lição Faz sentido, né? Ah, é Mas vamos lá Vamos aqui, ó Agora chegou a irmã gêmea do outro lá Só que sabe jogar, véi Ai, meu Deus Ah, não Sabe jogar Fudeu, gente Acabou Ah, mano Ah, se não quiser entrar no TS também Não tem problema, não Porque aqui Só juntar, né Aí, tá vendo Por que que esse aqui é o capeta, gente? Eu não queria ter feito isso Eu pus na diagonal Em vez de fazer o soquinho pra cima Ela fez isso, cara Ainda bem que ela sai É, fudeu Nossa, olha a diferença Absurda, véi Olha a diferença absurda, véi Ah, tá Ele é jovem, né Que aí no Mano, que isso, cara Consegui 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 fazer Mas aí em seguida eu errei, né Consegui, cara Fazer, véi Puta que pariu Dois Segui Ah, não, mano Que que você tá fazendo aqui, véi Batendo em jovem Deixa eu jogar Desgraça Toma aí, ô sapruço Que isso? Tava longe pra porra, mano Meu Deus Que capeta, véi Meu Deus, gente Cara, eu não consigo fazer nada Porque o bicho não para Tá, gente Que que ele tá fazendo aqui embaixo, véi Nos esgotos Caralho Caralho, véi O que o cara tá fazendo aqui, porra Porra, o cara desceu Desceu aqui no esgoto Pra bater na ralé, pô Vou apanhar de novo Vamos lá, mano Ah, cara É que ela é muito rápida Ela Ela não sei, cara Eu não entendo, mano Muita coisa acontecendo É muito golpe Aí eu não consigo pensar, mano Tem que ser Jogar com o cara mais lento Olha isso, cara Eu tô tentando aqui Baixar Na cagada aqui Pra ver Opa Era isso que eu queria fazer Mais, pai Foi bom Porra, nem isso Eu não sei se sair da postura Tá ligado Na hora que ele quiser parar de bater Mano É nóis Ah, droga Acho que ele defendeu Ronda 2 Faltar Mano, na moral Olha, escapei Cara, eu não sei o que fazer, mano Pra escapar dessa Sequência insana de golpe do bicho Não consegui lançar ele uma vez Ó, eu bati nele Mas acho que aquele é recuperável Mano, na moral, velho Na moral, cara Mano, deu nem graça, tá ligado Deu nem graça, mano Greto Greto Tá bom, né Aprendi alguma coisa dessa luta? Não Porque às vezes, tipo Ah, você vai lá Joga o cara de novo Pra ver se panse Tá ligado? Mas às vezes você apanha tanto Que você não entende nem O que tá acontecendo Que eu acho que não dá nada Tá ligado? Deixa eu ver Vou voltar aqui Com meus treinamentinhos Aqui, velho O cara me arregaçou O cara sempre faz a gente Sair do multiplayer Ai, ai Cara Não deu, velho Não sei Ali só foi Poro pra todo lado O cara punia tudo Que eu fazia, velho Triste Acontece Sempre enquanto Tem uns caras doidos Assim, né Isso aqui parece legal Mano, lá Aquela sequência O que que dá pra eu fazer, velho? Porque eu mal conseguia Fazer nada, velho Até eu Tem que aprender Mais sequencinha Assim, velho Começa com É, por que que saiu O bagulho ali? Eu tinha Acho que é porque Eu troquei de conta, né? Deixa eu ver aqui O que que era, né? Não sei se isso aqui Vai me ajudar muito, mas Não, pera Era isso aqui, né? Não, não era isso Isso aqui, né? Tem que fazer isso aqui Que é zero Ali, ó Ficar zero, né? Isso aqui já dá ruim, né? Melhor as punições? Ainda não É que a punição Ela não Você coloca lá E não Continua procurando partida Ó, do jeito É basicamente Esse aqui, né? Cadê? É É, esse aqui Seria o mais rápido, né? Não, pode Discord mesmo, Gui Não tem problema Eu achei que você já Tivesse o T.S. Esse aqui Será que ele Lhe dá Calder Hit, mano? Lá, o bagulho Opa, macho Uma partidinha aqui Vamos lá Ué, ou não, né? Ou não, né? Cara, tem que acostumar Fazer isso aqui Tem esse aqui Que levanta também Mas, às vezes Eu faço sem querer Tentando fazer isso aqui, ó É diagonal, né? Tá, vamos aqui A saideira Antes de dar um pau No, no Guilherme Pau Olha, tem o Tekken Power Pau, você tem tudo S ali Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Nossa senhora Que coisa linda Que porra é essa? Opa, aceitou embaixo, hein? Opa Opa Aceitou de novo? Ai, ai Ai, ai Já vi que eu vou tomar muito Esse no chão, hein? Achei que ele ia vir Um bagulho no chão, velho Ai, ai Fudeu, gente Fudeu Todo mundo sabe jogar Tekken Essa porra Encontrei um que não sabia Até Tenta de novo Essa porra aí Vai Droga Ah, porra Caralho, velho Não tinha que Acabou de fazer o bagulho ali, velho Pudeu, mano Não sei o que fazer aqui, mano Opa Ai, ele sempre faz essa merda aí E acaba pegando, velho Ah Droga O cara se ligou já, velho Na minha estratégia É lixo, cara Vou perder pro maluco estranho Opa Opa Peteca, vagabundo Ah lá, velho Eu sempre tomo essa porra Nossa, mano Olha isso O cara sabe dar combo de tudo quanto é jeito Deu nem graça Perdeu pro Sujimon Ai, dos Qual dos novos que tu curtiu mais? A arena e a Azucena, velho A arena Todo mundo tá pegando Então Ai, cara É, o pão verde, né Quer dizer que tá mofado, né Foda É isso mesmo, velho Perdi pro pão mofado, velho Ai, ai Ai, não fiz o resto do combo Não sei porquê Porra, ai também não, né Ah Não sabia que ia levantar Não tava preparado Porra, velho Pode fazer essa porra Parecendo um pirocoto, mano Pia da puta, mano Ah, como que ainda tomei, mano Esperança, porra Ah Fala sério Joga, filha da puta Joga Demônio Filha da puta Desgraça Me avisa quando acabar aí, gente Podia ter oportunidade de lançar Mas errei o botão Mano Mano Na moral, cara Por que que encontra uns caras Desse nível aqui, velho Na moral, cara Meu Deus O que que o Gyos falou aí Do negócio do TS aí Vai Discord Ou vai TS mesmo Estou preparado para a próxima Boa noite, homens Na moral, cara Duas partidas seguidas Só tranqueira, velho Na moral, mano Porra, tem que Aprender a punir melhor, velho Tô no Discord Onde que eu entro lá Pra falar com você Canal ou vai direto? O Churras lá Conseguiu contato? Poxa, foi mal, Zote Culpa minha, mano Culpa minha Caralho, mano Será que agora Dá pra ganhar alguma? Mas esse aqui pelo menos Tá deixando eu jogar, né Vamos ver Ah, deu no vento O bagulho Ok Ah, ele é primeiro dano, né Ah, cara Na boa Na boa Esse aqui Ah Acho que esse aqui dá, hein, gente Caralho, como que eu fiz esse? Não Porra Eu faço o bagulho e depois não termino o time Caralho Ela fala sabroso ou saboroso? Oxi Ah, encostei o R2 na perna aqui, mano Encostei o R2 na perna, cara E ela deu o R2 Ainda bem que o cara É ok, né Primeiro dano, tá ligado? Consegui fazer de novo Milagre Caralho É, tá 880, né Ou pega um demônio Literalmente que nem o Kazuya lá Ou pega um novato Não tem, tipo, um meio termo, não? Não tem Ah, cara Ah, ele não foi Ele caiu fora, velho Tá, deixa eu ir lá no No Discord, então Só mania que o jogo é de Shaoyu, velho E o Shimizu pressa nesse jogo? Sei lá Hum Você vai chegar até o Biaco Eu não faço ideia do que seja Esse rank Mas deve ser alto, né Talvez Oxi Aí eu peguei essa bonequinha aqui Pra prender um pouquinho Porque Quase que eu não fui em lugar nenhum Vai ver se anima a prender Com um bonequinho novo Pederro Tá, beleza Acho que esse estilo Eu acho que dá pra gente lutar, hein Vambora É verdade, né Os caras já fizeram cosplay do Yakuza, velho Pelo menos o combinho dela É bem mais fácil de fazer Do que da Asuka E agora? O que que eu faço? Não sei Tem que treinar essas paradas Essas eventualidades do jogo, né Ih, rapaz O cara defendeu, pô Aí não, hein, cara Ô, eu consegui fazer isso aqui, mano Nem acredito Ô, meu Deus Olha, eu tomando em bar Eu tenho que aprender Defendendo essa porra É, eu apertei pra dar o O golpe do 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 hit lá E não foi, velho Que Pudega, velho Nossa, o combinho dela É muito mais fácil Que da Asuka lá, velho Caralho Queria ter feito Mas não sai essa porra Ah Com dois botões, velho Que merda Eu podia fazer isso, né Talvez Quando ele cai ali Vem, 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 pô Aí eu pedi, né Ah, não saiu o hit de novo Aí, agora foi Aí, agora foi Caralho, o cara foi defendendo em baixo já Um, dois, três, quatro Quando fica nessa aí eu sempre me fordo, velho Não sei como sai dessa... Talvez esquivando pro lado Tem que aprender mais um bagulho pra bater em baixo, velho Sequencinha Ah, ele vai... Não, não defendeu Caralho Acho que eu dei uma pelada, hein Ai, ai Aí, beleza Vencemos, vencemos Vamos sair dele a vencemos Então, gente Tchau Quer dizer Se bem que tem a revanche, né Vamos ver, vamos ver Ai, ai E aí, ô PH Quando você vai pegar o Tekken aí pra gente jogar Luta de promoção Quase, que lá eu cheguei aqui, Rank, gente Acho que foi esse mesmo Rank, né Não, porra Ah, ela não consegue dar outra rasteirinha rápida o suficiente, né Não, errei o golpe Ah, uma gabizinha na cara Round 2 Fala Só vou dar o meu parecer depois do dia 15 Pô, tá da hora, né Acho que você ia curtir Ai, pegou Não achei que fosse pegar, velho Uma parada que eu tô errando aqui Feio, velho Ah Droga Eu vi ele baixando Mas, mesmo assim, eu fiz a parada errada É da hora, pô Você ia ser a visita em casa ou em PH Aí, pompa Começando a achar que tá ficando perigoso, hein Tomei no cu Acho que eu tomei, acho que eu tomei, gente Lásquei, velho De novo, mano, de novo Ops, errei o... errei a parada É pra fazer isso aqui Ah, droga Agora ele não abaixou Vagabundo Não podia ter dado a rasteira, né, velho Não, errei Não era isso Só tava tentando uma oportunidade aí pra dar um chutinho no pé dele, velho Promovido Acho que eu cheguei a combatente, né, com a Asuka É o próximo rank, eu acho Ou foi nesse, né, sei lá Tá aí, gente Estrategista, né É isso aí, velho Pô, a Tekken tá maravilhoso, velho Na moral, que jogo bom, mano Mas é isso aí, velho Isso quando a gente pega, assim Quando ganha, né Porque quando perde, desgraça Mas, pô Bom demais, né, gente Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra personalizar nela, velho Pessoal só vem no PC pra usar volante Ah, pô Ah, a Tekken é bom, né Pra jogar com Bem assim, em casa, né Aí, às vezes, vem aqui o primo chato, assim Ou cunhado, sei lá Aí, se arregaça aí É bom, né Já tem algum cosplay? Dá pra fazer com ela, velho Tem que fazer personagem brasileiro, velho Eu não faço ideia A galera tá conseguindo fazer autos cosplays, né Fica isso aqui, mano Impressionante Cadê? Deixa eu ver Roupas Aqui tem um monte de coisa Tipo assim Tem uns basicão, né Que tem pra todos Olha lá, o pão mofado Cara, como que a galera tá conseguindo fazer tão cosplay? Parece que tá mais limitado esse do que os outros, né Aqui, ó Pra virar Carnavalesca Fazer a Catarina Alves Cadê? Aqui, ó Opa Tem um de corpo inteiro Ah, esse aqui é legal, né Só tira a manguinha Esse aqui ainda tira o outro Tá parado Mas só diminui, tá Ah, esse aqui tirou o boné É isso? Tem um bem sapequinho aqui, né Mano O que é que vai jogar praticamente pelada, né Aí, ó Esse aqui não dá pra fazer o cosplay Que você tava falando da Aquela brasileira do Street Fighter, né Acho que tem que botar esse aqui, né Tem várias roupichas aí, velho Mais saias também E pans Essas paradas aí Desgal, mas não vou fazer nada, não Essa aí Fazem a Tifa Ah, dá pra fazer? Pô, vou tentar fazer Então, ó Depois eu vou ver na internet Mas o Campeão número um de cosplay É a arena, né De seu jeito Tá louco Galera faz Deixa eu ver aqui As paradas da arena A maioria que eu vi É tudo da arena, velho O cara conseguiu fazer Muita coisa, velho E as roupinhas básicas dela aqui Isso aqui precisa fazer Derrote fantasma, né Não é super batalha Eu não sei nem que porra Capuzinho, né Um pouquinho de Pra lembrar Nossa, essa roupa é bonita, né Caralho, que da hora, velho Isso aqui já Sei lá, né Isso aqui já Ela é bem mais comportadinha, né Olha lá Se bem que eu acho que dá pra pôr aqui, né Biquíni também, né Não, ela não Isso aqui que a galera Tá usando muito pra Pra Ashley, né O cara é Enfim Vai fazer vários cosplays Mas tá da hora, velho Customização Que a galera é muito criativa Não sei como que a galera Consegue tirar tanta coisa aqui, velho Top Top